Jair Bolsonaro foi recebido na entrada do Congresso Nacional pelos presidentes da Câmara e do Senado. Na sala da presidência da Câmara, líderes de partidos ouviram o ex-deputado acenar com diálogo e apelar para a responsabilidade dos parlamentares com o futuro do país. Sou igualzinho a vocês. Somos iguais. Temos o mesmo propósito e o mesmo ideal. A proposta é que no momento chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós no Brasil contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. O ministro da Economia e o chefe da Casa Civil reforçaram o discurso sobre a importância de garantir o futuro. 46 milhões de brasileiros não contribuem hoje para a previdência exatamente porque essa previdência antiga está ameaçada. Nós estamos então reparando, dando passos decisivos em direção a um futuro diferente. Nós vamos cumprir a missão histórica de modificar esta situação no Brasil e muito provavelmente pelos próximos 20 ou 30 anos, nem a Câmara dos Deputados, nem o Senado Federal precisarão tratar do tema da previdência. O presidente do Senado prometeu que os senadores vão participar da discussão da proposta já na Câmara para acelerar a aprovação da reforma. O Senado da República pode sim, e irá fazê-lo, acompanhar para e passo o debate da Câmara dos Deputados. Apresentando para os deputados federais e deputadas o sentimento do Senado e qual o propósito de acompanharmos para e passo, senhor presidente Bolsonaro, a discussão e o debate na Câmara dos Deputados. É o propósito de acelerar essa proposta que é fundamental para o nosso país. O presidente da Câmara defendeu que a aprovação da proposta é necessária para evitar que o Brasil quebre, como aconteceu com outros países no passado. Maia disse que vai ser preciso convencer a população de que a reforma combate privilégios. O nosso desafio não é ser a favor da nova previdência, é mostrar a milhões de brasileiros que eles têm sido nos últimos anos instrumento de poucas pessoas. Ou nós vamos reformar as despesas públicas, que nos últimos 30 anos foram capturadas pelas corporações públicas e privadas nesse Congresso Nacional, aprovando matérias todas as semanas para beneficiar poucos. Ou nós vamos reformar isso e voltar a ter capacidade de investimento e o setor privado capacidade de gerar emprego. Ou nós vamos olhar a Grécia no Brasil, Portugal de 10 anos atrás no Brasil e a Espanha de 10 anos atrás no Brasil.